Como é a dizer, agradecendo aquelas pessoas que estiveram comigo e estão comigo ainda, e desta vale foi, e é sempre para todos que já nos dei pai, e depois entrei, graças a todos e bem, mas agradecendo-me, no fundo do coração mesmo, as pessoas que estiveram ao pé de mim, e outras que não puderam estar, mas que a mensagem do cinema, deram todo o apoio, e isso é muito bom sentir que a parte humana das pessoas, a pena não existe muito já, é verdade, hoje uma senhora, quando hoje uma senhora ao pé de mim caiu, eu voltei a senhora e ela disse, as pessoas não estão assim, eu voltei, não, porque há pessoas que eram capazes de me ter isso, que iriam, que iriam me levantar, eu disse que não são humanas, que não há parte humana na pessoa, vocês foram humanos, todos vocês estão naquela sala, ou a parte, 90% das pessoas estão naquela sala, e deram um grande carinho de mim, e o professor, e com ele também. Obrigado. 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 Porque eu quero dizer uma coisa, muita gente não sabe, tu tiveste um grande pai, mas tu foste um grande filho, é só isso que eu quero dizer. Obrigado. 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 Eu sinto desejos de bem autoproclamar todo o amor que um pai revela. É bem aos filhos dar beijos, mas o pai sei os beijar dá-lhes mais beijos do que ela. É bem aos filhos dar beijos, mas o pai sei os beijar dá-lhes mais beijos do que ela. Tanto a mulher como o homem de amor de pai não se parta amor como esse não há. Por isso, pai, que os filhos com o homem é bem quem o reparte, mas é o pai e o pai não se parta. Lindo! Fadi, estou lindo! Me cãe, me cãe, me cãe, me cãe, me cãe. É bem quem o reparte, mas é o pai Obrigado.